Existia mais a posse de bola, drogava passes, mas parava na marcação colorada. Tem que jogar contra o Internacional, com essa compactação que ele faz, essa transição, ela fica difícil de furar o teu corpo. Jorge Henrique, Alex, Nilmar, Rafael Moura e um golaço de Nilmar. Tite pediu calma. Em cada rosto corintiano, tensão. O gol não saía. Todo o primeiro tempo que nós fizemos, acho que ela estava um pouco injusta. Tite resolveu dar uma olhada no banco de reservas. E no intervalo fez uma mudança, que mudou também a história da partida. Wagner Love entrou concentradíssimo. De olho no gol colorado. Quem está no banco tem que sempre entrar para ajudar. Porque a gente está de fora, a gente está vendo como é que está a partida, então a gente tem que estar sempre preparado e ligado também para uma hora quando nós não aparecerem. Em apenas cinco minutos, ele recebeu de costas para a zaga. E sofreu falta de Juan. O chá do Caio Evalda. Jadson cobrou com perfeição. E quando o Internacional pressionava em busca de mais um gol com Alex. A jogadaça de Renato Augusto e o oportunismo do atacante viraram o jogo. O gol esporou com o Santos. Renato Augusto, pelo Amelê. Lançado em virou uma unpa de guarda. Bateu na trave. Voltou para ele. O Titio é um cara inteligentíssimo, ele sabe. Ele mexeu ali no segundo tempo. Foi para eu botar o time um pouco mais para frente. Com mais qualidade no meio do campo. E conseguimos chegar lá. Os dois gols é virado. Corinthians virando dois para o Corinthians. Um para o Itaú. É verdade que o Internacional poderia ter feito um gol de empate com o Rafael Moura. Mas o fato é que quem levantou de verdade a torcida corintiana foi Wagner Moura. Depois da saída do Paulo do Cheque a gente ia ter que achar algumas posições. E a gente está começando a achar, está começando a encaixar o time, né? E depois que, a gente tem certeza que depois que encaixar, as coisas vão acontecer naturalmente. A gente tem um grande time. Não deve para ninguém no Brasil hoje. Então, acho que a gente vai brigar em cima.